Bom dia, nerdinhos fãs de jogos! Aqui é o Ogro e este é um vídeo destinado a iniciantes do League of Legends. Recentemente eu comecei a abordar mais League of Legends no canal e tem uma galera que está começando agora e tem dúvidas sobre como iniciar bem. Bom, primeiramente, quando você inicia no League of Legends, você tem uma quantidade limitada de recursos, né? Nem todo mundo quer colocar RP no jogo, você tem esse cristalzinho chamado Essência Azul para comprar os seus campeões. Alguns campeões são feitos através de quests aqui, né? Tem umas missõezinhas para você desbloquear, mas a princípio você não tem acesso à maioria deles. Então, a primeira dica do Ogro é a seguinte, escolha campeões com a mecânica fácil. Se você escolher campeões poderosos que tem uma mecânica muito simples de executar, você tem mais tempo de pensar no jogo e olhar para o minimapa e avaliar as suas atitudes e o seu curso de ação do que se você jogar com campeões mais complexos, por exemplo. Então, para começar, a gente dá umas dicas aqui. Esse aqui é o site op.g, já vou falar dele em um instante. No topo, eu recomendaria que vocês jogassem de Darius. Darius... Vamos falar da dupla aqui, né? Na verdade. Eu selecionei o Darius e o Garen, tá? A princípio, tem alguns sites, eu vou mostrar todos. Se você quiser pegar qualquer campeão aqui, que seja Tier 1, Tier 2, Tier 3, para experimentar em qualquer uma das rotas, nós temos aqui os campeões que estão mais fortes no meta. Tudo bem, né? O processo de seleção de campeão é muito pessoal de cada jogador. Mas esses aqui se destacam e esses aqui são bem tranquilos de jogar, tá? O Darius e o Garen são dois colossos, são dois personagens extremamente tanques, com uma mobilidade relativamente fraca, mas que aguentam bastante pancada, que têm vantagem na trocação, que se curam na fase de rota. Então você tem um sustenho bacana. O Darius em si é difícil qualquer campeão ganhar troca nível 1 com ele. Nível 1, digo, é difícil qualquer campeão de corpo a corpo ganhar troca com ele durante o jogo inteiro. Nível 1 muito forte, nível 3 muito forte, o sangramento dele é absurdo, o teamfight dele é absurdo, e são campeões que não decaem no decorrer da partida. Nós sabemos que, no elo baixo, as partidas tendem a se esticar bastante, né? Porque a falta de coordenação, de comunicação, favorece com que os times não façam os objetivos de maneira coordenada. Então, o Darius, ele escala bem, o Garen escala bem, a passiva dele de regenerar life na própria fase de rotas é muito interessante. A gente fala um pouquinho do meio agora, por exemplo. O meio é um lugar onde se joga mais de mago e assassino. São campeões um pouco mais frágeis, então se você cometer um erro, provavelmente você vai ser punido. Mas a Rii tem bastante mobilidade, tem como você sair fora de uma posição ruim. E o Veigar é extremamente simples de jogar também. O cercadinho da disciplina dele ajuda a travar os inimigos, não deixar que você seja focado com bastante intensidade, enfim. São personagens com os quais, se você ficar um pouquinho forte, você deleta o adversário também. A selva não é um lugar que eu recomendo aos iniciantes irem de cara, mas se você for jogar uma junglezinha, Master Yi é bem tranquilo. Master Yi é um campeão que escala muito, talvez um dos que mais escalem no jogo e fiquem fortes no late game. Provavelmente vocês já jogaram com Master Yi aí, que com o Q ganha uma teamfight inteira, ok? E o Jarvan, extremamente forte e simples de jogar também. Rota inferior. Sugiro para os iniciantes que testem Miss Fortune, campeão extremamente forte, forte na fase de lane, tem uma mobilidade relativamente boa, tem uma ult muito interessante para teamfight. E a Tristana, mais por conta da mobilidade dela. Você, enquanto o atirador, não quer ficar no meio da muvuca, não quer ser focado. Então, a mobilidade da Tristana, aliada ao poder de conseguir barricados com carga explosiva, velocidade de ataque, enfim. É interessante. É bastante interessante, vale a pena dar uma olhadinha. Enquanto suporte, eu separei aqui os três melhores do meta. Leona, Blitzcrank e Nautilus. São personagens parecidos. A Leona e o Nautilus muito tanques. Todos eles com capacidade de rook e pressão de kill no começo do jogo. Então, se você gosta desse estilo de personagem, vale a pena dar uma olhada. Se você gosta de um suporte mais mago, eu diria para você testar Morgana. Morgana é fabulosa também. Esses sites que eu estou usando para mostrar para vocês os status, para falar para vocês sobre os campeões, são os seguintes, tá? Esse aqui é o op.gg. O op.gg é um site de estatística, é um site que dá a sugestão de builds, é um site que dá a sugestão da ordem das habilidades para você upar. Você pode ver aqui o set, por exemplo, tem todas as habilidades, a explicação das habilidades, feitiços recomendados, né? A ordem que você upa, a maioria está upando o W do set primeiro. A taxa de vitória com essa build costuma ser de 63%, é uma taxa muito inchada, tá? Provavelmente essas taxas acontecem porque são poucos jogos analisados. Mas algumas builds aqui, build com Tiamat, build com Tela Negro, com Hida Titânica. Então, op.gg é show para você ter uma comparação e um guia na hora de desenvolver seu personagem. Páginas de runa e etc. Esse aqui é muito interessante. É o LOL Skill. O LOL Skill te dá uma nota. Eles têm esse LSS que chama Low Skill Score, tá? Que dá uma nota, que dá um score, né? Para cada um dos desempenhos, para cada um dos desempenhos dos seus campeões. Então, você pode saber em ordem decrescente quais campeões desempenham melhor na sua mão. E isso para a ranqueada, né? Para você aprender, para você ver o que você está fazendo de certo ou de errado. E para a ranqueada, posteriormente, é muito interessante. Então, vocês podem ver aqui que os meus cinco melhores personagens são Vai, na Jungle, e tem um tempo que eu não jogo de Vai, né? É do meio do ano passado. Jax, Queen no topo, Renekton no topo também, apesar de eu ter perdido muito mais do que ganhado, né? O score do meu Renekton está ok. Cassiopeia, Orne, enfim, esses personagens aqui. Beleza? E o terceiro aplicativo, ou página, e um dos quais eu vou querer falar mais e vou mostrar para vocês dentro do jogo, é o Blitz. O Blitz.gg não só te mostra status, né? E aí, a minha sequência de derrotas aqui está tenebrosa. não só te mostra status, mas também te ajuda. Olha só, dicas aqui, parte ruim, tive mortes consecutivas, fui pego sozinho, ganhei o Triple Kill, o Unipresente, como o caçador conseguiu abaixo nas três rotas, te dá a parte boa do jogo, a parte ruim, algumas análises bem interessantes, uma linha do tempo, Blitz.gg, uma das plataformas mais completas que tem. E tem o aplicativo desktop que você baixa e roda junto com o cliente do LoL e eu vou mostrar para vocês em game o que é que isso influencia, tá? A princípio, mostrando para vocês aqui, eu estou entrando no modo treino, selecionei o Darius, cliquei no Darius, ele já coloca aqui as possibilidades de runa para o Darius, as mais comuns e a que tem maior taxa de vitória. Isso aqui costuma variar, tá, queridos? A mais comum é o que a galera usa, a que tem maior taxa de vitória geralmente está associada aí a players que tentaram uma coisa um pouquinho mais diferente que dá certo, mas não é tão popular por um motivo ou outro, né? Dá para ver aqui que não é comum usar feitiçaria num tanque como o Darius, né? Mas quando você seleciona aqui o Darius, ele muda a build para mim automaticamente. O Darius não tem muita mobilidade, então os feitiços de invocador são todos ligados à mobilidade, ele não usa telecorte, ele usa ghost e flash. Aqui dentro do jogo dá para a gente ver nitidamente no que o Blitz nos ajuda, né? A primeira parte é na seleção das runas, uma coisa que para os iniciantes é bem confuso, são muitas runas, são muitos efeitos, então o Blitz já dá aquela sugerida legal na possibilidade de setar as runas, ok? Perfeito? E a outra coisa que é muito confusa para quem está começando é a build, qual item fazer, qual item comprar, etc. O Blitz, ele seta essa página de recomendados para cada campeão, e aí você tem outras possibilidades baseadas nas escolhas de jogadores profissionais, Ray, Cabochá, Hades, todas elas são parecidas, mas mudam um pouquinho, se você preferir, ah, eu gosto mais da build do Tau, né? Com Raduin, vou deixar aqui, eu gosto mais, sei lá, tem builds aqui, tem até Darius Suporte e Atirador, tem Darius no Mid, enfim, e aí você tem os itens essenciais, são os itens iniciais, você compra geralmente lâmina de Dora, talvez um escudo de Dora, depende da situação, nenhum profissional está colocando escudo de Dora, o Hades está, o Hades começa de escudo de Dora, então você compra, pum, 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 fechou, ou se você for jungler, né? Pode vir com lente do oráculo, dependendo da sua runa, se tiver com sentinela zumbi, alguma coisa do tipo, então esses são os itens iniciais, esses são os consumíveis, esses três para o final do jogo, isso aqui para durante o jogo, se você quiser, e os itens essenciais, a ordem em que você builda, o primeiro item provavelmente é trindade para o Darius, depois você vai para Hidra Titânica, é a build do Hades, mas no topo você tem trindade, esterac, e aí a bota tab ninja ou resistência mágica, dependendo da partida, um GAzinho, você tem essas opções, então é bem legal ter o Blitz como guia para você que está começando, já que ele te ajuda tanto a selecionar as runas, e seleciona muito rápido, você não precisa abrir a página de runa, ficar lendo runa por runa, com o tempo você acostuma com cada uma delas, mas a princípio, no começo do jogo, você não precisa se preocupar tanto com isso, as runas ajudam, tem efeitos muito legais durante a partida, mas se você não quiser, ou não conseguir manter manter todas as informações fresquinhas na mente, estudar, entender, saber todas de cor, não precisa, tá? Então está aí as dicas do Ogro, fala para mim nos comentários o que vocês acharam, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, espero que isso ajude bastante, porque realmente é complicado saber no começo como lidar com tanta coisa no League of Legends, mais de 150 campeões, eu selecionei dois aí para vocês em cada rota, que são extremamente de boa de jogar para você aprender o joguinho, qualquer dúvida, manda aí nos comentários que a gente responde, um grande beijo do Ogro, até a próxima!